Para o cemitério municipal de Joinville, o pensionista João José Perini morreu no dia 15 de agosto de 2002. Mas para o estado, ele permaneceu vivo e recebendo pensão até agosto de 2012, quando o cadastro dele não foi mais renovado no Instituto de Previdência de Santa Catarina. Por meio de denúncia, o Iprev descobriu que o salário do pensionista foi sacado por 10 anos, mesmo após a morte dele. Isso porque alguém conseguiu se passar por José durante este tempo todo e até fazer o recadastramento anual na agência de Joinville para continuar recebendo o benefício. De acordo com o Iprev, a fraude custou aos cofres públicos o valor de 441 mil reais. O Instituto quer recuperar este dinheiro. Logo, tenhamos a pessoa culpada pelo desvio, nós vamos acionar a nossa parte jurídica para recarcer o Iprev desses recursos que foram desviados. Esse recurso é do Instituto, são das pessoas que contribuem com o Instituto. Um inquérito policial foi instaurado em dezembro do ano passado para investigar as filhas do pensionista. A sindicância do Iprev concluiu que elas e uma terceira pessoa teriam ocupado o lugar de João após a morte dele e seriam as responsáveis pela fraude. O documento foi encaminhado pela Polícia Civil ao Ministério Público em julho deste ano. Desde então, a polícia aguarda manifestação do MP. A polícia cumpriu dentro do prazo possível todas as diligências e remeteu ao Ministério Público no meio deste ano. Então, desde então, nós aguardamos essa manifestação do Ministério Público para ver se ainda há necessidade de outras diligências a serem realizadas neste caso. Nossa equipe procurou o Ministério Público, mas os promotores não estavam presentes. A assessoria jurídica da 2ª Promotoria de Justiça informou que o caso demorou para ser avaliado porque foi dada prioridade aos processos com réus presos. O caso ainda será analisado.